Olá pessoal que acompanha os vídeos desse canal, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo Hoje a gente está aqui nesse açude, hoje a gente vai fazer uma pescaria pessoal Espero que dê tudo certo e a gente consiga obter um ótimo resultado nessa pescaria Está aí, o parceiro ali, o Eduardo E é isso aí pessoal, vamos iniciar aqui essa pescaria Ele pega de dois pessoal, de uma vez Vamos dar início aqui, pescaria É só botar, já começa a puxar pessoal Aí Esse peixe pulando ali Olha aí, essa botar já começa a puxar E aí E aí Aí Porque se a gente for levar tudo Não dá não, né Eduardo Os menores a gente vai soltando aqui Assim que a gente coloca o anzal na água Já puxa Olha aí pessoal E aí E aí E aí Só dá tempo Só dá tempo Colocar o anzal na água Não deu pra mim Está mostrando aí Eu vou mostrar pra vocês O resultado dessa pescaria Por conta É que o suporte acabou dando problema aqui Acabou quebrando E Por conta disso Eu não mostrei aí O resultado da pescaria Mas eu vou mostrar pra vocês aqui Então aí pessoal Já está tratado É uns peixinhos pequenos Mas É uns peixes bons Pra gente pescar de anzal A gente vem fazer essa pescaria Pra Se distrair um pouco Parceiro aí Eduardo Já Pegou foi muito pessoal Vamos começar arrastando Viu Aí aqui Como é muito distante de casa A gente trata A gente salga Pra Pra não correr o risco de estragar E está dando certo pessoal Essa pescaria está show de bola Mostra aí Eduardo Pescaria de anzal É a melhor pescaria Levanta aí Enfim Essa aqui já é a segunda dele Olha aí Os primeiros Ele já tratou Já está ali Já está salgado Como eu falei pra vocês Pra Não correr o risco de estragar Por conta da distância E daqui a pouco A gente Está indo pra casa Está aqui Os primeiros Que ele Ele pegou Ele colocou aqui Já está salgado Pra não correr o risco De perder Pessoal A gente vai finalizando Mais esse vídeo Por aqui Não deu pra mim Mostrar pra vocês O resultado da pescaria Da forma que eu queria Porque como eu falei O suporte que eu estava usando aqui Pra colocar o celular Acabou quebrando Mas Em outras oportunidades Se Deus quiser Vai dar tudo certo Muito obrigado a todos Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Valeu Valeu Eduardo Valeu galera